A Defesa Civil do Amazonas está capacitando técnicos do interior do estado para a prevenção de desastres naturais. O trabalho faz parte do conjunto de ações preventivas realizadas pelo Ministério da Integração Nacional. Kennedy Maia é o coordenador da Defesa Civil de Iranduba, no interior do Amazonas. Todos os anos, o município, que fica às margens do Rio Negro e do Rio Solimões, sofre com alagações durante o período da enchente. Esse ano a enchente não foi tão grande, mas mesmo assim nós tivemos aí as ilhas do Rio Solimões e do Rio Negro, várias comunidades afetadas, e hoje nós temos no nosso município em torno de 4.500 famílias que foram atingidas só esse ano. Ele e mais cerca de 25 técnicos da Defesa Civil dos municípios do interior do Amazonas estão na capital para participar das oficinas e palestras da Semana de Prevenção de Desastres, realizada pelo Subcomando de Ações de Defesa Civil no Amazonas. O governo do estado do Amazonas já tinha agendado essa oficina, que é justamente para interar os nossos multiplicadores, que são os coordenadores municipais, os agentes, funcionários que trabalham diretamente com os municípios e o estado nessa área de prevenção e preparação, que é justamente para a gente implementar a cultura da percepção do risco. As capacitações fazem parte do conjunto de ações preventivas realizadas pelo Ministério da Integração Nacional para minimizar os impactos socioeconômicos em decorrência de desastres naturais. Além das aulas teóricas, os participantes vão passar por um simulado técnico que vai ser realizado no município de Manacapuru no dia 31 de agosto. Manacapuru é um município que tem um histórico de desastre forte, com vendavais, terras caídas, inundações, vazantes também acentuados. Então nós escolhemos Manacapuru por ser também parte da região metropolitana de Manaus. Essa área onde nós escolhemos para fazer esse treinamento, que é a área da Terra Preta, na Beira Rio, já houve um desmoramento de terra dois anos atrás com vítima. Então, para nós é importantíssimo que a população veja, participe e saiba que quando ocorrer um acidente desse, saiba como agir, como deve se precaver e tem um órgão que pode lhe ajudar, que é a Defesa Civil, que nós estamos à frente desse órgão. Legenda Adriana Zanotto